A Maior Mentira Amor, andei pensando na nossa paixão E vi que tá sem jeito essa situação Eu não aguento mais, eu vou curtir a vida Eu vou pegar o meu carrão e encher de rapariga Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Essa é nossa Amor, andei pensando na nossa paixão E vi que tá sem jeito essa situação Eu não aguento mais, eu vou curtir a vida Eu vou pegar o meu carrão e encher de rapariga Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Eu não tô nem aí pro limite do cartão Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Graçando esses cobitos, é de buio ou de pá Agora eu tô solteiro, novinha chega pra cá Eu estou certo e solteiro, não devo satisfação Eu tô certo e solteiro, não devo satisfação Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traiu Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie E eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Meu parceiro Arthur Divulgações Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traiu Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie E eu contei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Aô, paixão Meu parceiro Lucas Silva E aí Chegou o boy do HB20 Mamãe me presenteou com o carro novo Engatei meu paredão no carro Xenou e arodez hoje ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Acabei de completar dezoito E mamãe me presenteou com o carro novo Engatei meu paredão no carro Xenou e arodez hoje ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha curtição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira, e as novinha pira Grava aí, G10 gravações, suamusica.com Ataí o tom de divulgações, de São José de Piranhas na minha Paraíba Estourou, papai! Legenda por Sônia Ruberti Essa é pra se apaixonar, meu parceiro Natilson Furtado Esse é moral, hein? Abre o jogo, acabou, pra quem esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu parceiro Samuel Produções Abriu o jogo, acabou, pra quem esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração até se machucou Noite do meu lado, noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E parabéns pra você Peguei minha sanfona pra começar o forró E o naio som tá tocando e a pegada é bem melhor Peguei minha sanfona pra começar o forró E o naio som tá tocando e a pegada é bem melhor A poeira tá subindo e os paredão tão tocando Preparo hoje pra que as novinhas tão chegando Olha a poeira tá subindo e os paredão tão tocando Preparo hoje pra que as novinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença Olha, tocou no paredão, tá todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Pé, dá um caixa na cara, todo mundo se bolindo Toca aí, meu parceiro Edson do paredão Suamusica.com, se é Nailson Forródejo Peguei minha sanfona pra começar o forró E o Nailson tá tocando, pegada é bem melhor Peguei minha sanfona pra começar o forró E o Nailson tá tocando, e a pegada é bem melhor Poeira tá subindo, os paredão tão tocando Preparo hoje pra que as novinhas tão chegando Olha, poeira tá subindo, os paredão tão tocando Preparo hoje pra que as novinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença Olha, tocou no paredão, tá todo mundo se bolindo A diferença, menina, a diferença Pé, dá um caixa na cara, todo mundo se bolindo G10 Gravações, gravando tudo, hein? Tchau Eu tô que tô, eu tô podendo, estou querendo, não estou se mal dizendo Eu tô que tô, tô com moral, quando a minha banda toca a galera paga pau Eu cheguei no forró pra tocar diferente, a galera aderiu e pediu pra botar pra frente A pegada é segura, o swing é pesadão, a base da sampona te toca com emoção Se liga minha galera que essa vai pegar, aí o som borronejo olha que veio pra ficar Pegada diferente, tem swing no gogó, se não dança colado você vai dançar só Eu tô que tô, eu tô podendo, estou querendo, não estou se mal dizendo Eu tô que tô, tô com moral, quando a minha banda toca a galera paga pau Eu cheguei no forró pra tocar diferente, a galera aderiu e pediu pra botar pra frente A pegada é segura, o swing é pesadão, a base da sampona te toca com emoção Se liga minha galera que essa vai pegar, aí o som borronejo olha que veio pra ficar A pegada é diferente, tem swing no gogó, se não dança colado você vai dançar só Eu tô que tô, eu tô podendo, estou querendo, não estou se mal dizendo Eu tô que tô, tô com moral, quando a minha banda toca a galera paga pau Eu tô que tô, eu tô podendo, estou querendo, não estou se mal dizendo Eu tô que tô, tô com moral, quando a minha banda toca a galera paga pau Suamusica.com Suamusica.com Eu vou botar meu celular no modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular no modo avião Perdeu não é mais seu meu coração Um homem forró Mais uma nossa aí pra tocar nos paredões Suamusica.com Todo mundo saindo e eu ficando em casa E você na balada no meio da curtição Falava que me amava mas no fundo me enganava E eu aceitando você no meu coração Agora eu muntei, não quero nem saber Eu não tô nem aí, não vou chorar mais por você Cansei de enganação e de histórias mal contadas Pra mim acabou, olha você não vale nada Eu vou botar meu celular no modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular no modo avião Perdeu não é mais seu meu coração Meu parceiro Rafael Caldas da Ingazeira Em Aurora, Ceará Todo mundo saindo e eu ficando em casa E você na balada no meio da curtição Falava que me amava mas no fundo me enganava E eu aceitando você no meu coração Mas hoje eu mudei, não quero nem saber Eu não tô nem aí, não vou chorar mais por você Cansei de enganação e de histórias mal contadas Pra mim acabou, olha você não vale nada Eu vou botar meu celular no modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular no modo avião Perdeu não é mais seu meu coração Eu vou botar meu celular no modo avião Não quero receber de você nenhuma ligação Eu vou botar meu celular no modo avião Fui, perdeu não é mais seu meu coração Meu parceiro Lucas Silva Estourou o papá Fui, perdeu não é mais seu coração 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 Música nova do meu parceiro Vitão cantou Versão na Ilson, porra, deixa Puxa sim A vaquejada é um esporte, mexe com meu coração A emoção bate mais forte quando eu vejo o bolho no chão Ajusta a minha luva, prepara o garanhão Arranca a tampa e manda, porque hoje eu vou ser campeão E pra comemorar, dentro do caminhão Já tem bebida importada e mulher no meu colchão A pegada é segura, não tô moleza não E a galera enlouquece Meu braço é pesado pra botar o boi no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Hoje eu vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Meu braço é pesado pra botar o boi no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Hoje eu vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Ali meu raqueiro Meu parceiro Vitão cantou A vaquejada é um esporte, mexe com meu coração A emoção bate mais forte quando eu vejo o bolho no chão Ajusta minha luva, prepara o garanhão Arranca, tampa e salta, porque hoje eu vou ser campeão E pra comemorar, dentro do caminhão Já tem bebida importada e mulher no meu colchão A pegada é segura, não tô moleza não E a galera enlouquece com o vaqueiro do cedão Meu braço é pesado pra botar o boi no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Hoje eu vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Meu braço é pesado pra botar o boi no chão Foi papai que me ensinou a ser vaqueiro campeão Depois da vaquejada tem comemoração Vou fazer amor, é dentro do meu caminhão Meu parceiro Samuel Produções Arthur Divulgações Anaílton Divulgações Lucas Silva E é dentro do meu caminhão Sem roupa, me dou na boca Eita menina, você gosta mesmo de provoca Diz que tá louca a noite toda Mandando mensagem falando sempre que quer provar O sabor do meu beijo e da minha pegada E quer fazer amor comigo em plena madrugada Vou aprender seu desejo E a culpa não é minha, você vai se apaixonar A minha mordidinha eu vou beijar a sua boca Vou chupar a sua língua, você vai se apaixonar A minha mordidinha eu vou beijar a sua boca Vou chupar a sua língua, você vai se apaixonar A minha mordidinha, mordidinha, mordidinha A minha mordidinha você vai se apaixonar A minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar A minha mordidinha Sucesso, forrado, balançado É pra pipoco Foto sem roupa, dedo na boca Eita menina, você gosta mesmo de provoca Diz que tá louca a noite toda Mandando mensagem falando sempre que quer provar O sabor do meu beijo e da minha pegada E quer fazer amor comigo em plena madrugada Vou atender seu desejo E a culpa não é minha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha eu vou beijar na sua boca Vou chupar na sua língua, você vai se apaixonar Na minha mordidinha eu vou tirar a sua roupa Vou te morder todinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha você vai se apaixonar A minha mordidinha G10 gravações Sua música ponto com Toca aí Edson do Paredão Do New Mix A minha mordida O Alô pra meu poeta Mando é o Melo Marcos Melo Design JR Adesivos Não preciso negar Sou mesmo filho de papaizinho Se é final de semana Vai mandar real pra mim Ele sempre diz Que eu tenho que estudar E que não vira a hora Do seu filho se formar Não preciso negar Sou mesmo filho de papaizinho É final de semana Vai mandar real pra mim Mas ele sempre diz Que eu tenho que estudar E que não vira a hora Do seu filho se formar Hoje o papai ligou Pra perguntar da faculdade Eu disse calma véi Aqui é só felicidade Hoje o papai ligou Pra perguntar da faculdade Eu disse calma véi Aqui é só felicidade Mas o papai não sabe Eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas E vou pra mesa de um bar Mas o papai não sabe Eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas E vou pra mesa de um bar Mas eu já sou formado No meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Eu já sou formado No meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Meu coetão, meu belo Essa é pra estourar nos paredões G10 gravações Não preciso negar Sou mesmo filho de papaizinho Até final de semana Não vai mandar real pra mim Ele sempre diz Que eu tenho que estudar E que não vira a hora Do seu filho se formar Não preciso negar Sou mesmo filho de papaizinho Até final de semana Não vai mandar real pra mim Ele sempre diz Que eu tenho que estudar E que não vira a hora Do seu filho se formar Hoje o papai ligou Pra perguntar da faculdade Eu disse calma, véi Aqui é só felicidade Hoje o papai ligou Pra perguntar da faculdade Eu disse calma, véi Aqui é só felicidade Mas o papai não sabe Eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas E vou pra mesa de um bar Mas o papai não sabe Que eu mato aula pra barrar Pego as patricinhas E vou pra mesa de um bar Mas eu já tô formado No meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Eu já sou formado No meio da barra e da folia Pós-graduado especialista em putaria Oh, lampada de swing Isso é na Ilson Forronejo Suamusica.com Música 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 Eu fiz uma mistura de barro com vaquejada Se lhe quis E aí começa a mandar sua engada O rei do baião É Luiz Gonzaga Olha que presta atenção Como a sanfona falava Música Juntei a minha equipe E fui correr vaquejada A égua de esteira e o cavalo de puxada No meu caminhão A galera é animada Forrozeiros de plantão Estão comigo na estrada A comissão jogadora Minha senha é cento e um Já corri quatro cado Ainda não perdi nenhum Se eu cair do meu cavalo Pra mim é comum Montado num dantoro Eu sou o número um Amigo louco Todo é corea E é só pegada A galera do cado É profissionalizada E pra meia hora Tá chegando a mulherada Pra festa ficar completa Com forró e vaquejada Puxa aí meu filho Vai, vai Oh, forrosa me querem Eu fiz uma mistura De forró com vaquejada Se liga e escute Aí começa a banda É sua engada O rei do baião É Luiz Gonzaga E presta atenção Como a sanfona falava Juntei a minha equipe E fui correr vaquejada A égua de esteira e o cavalo De puxada No meu caminhão A galera é animada Porrozeiros e plantão Tão comigo na estrada Comissão julgadora Minha senha é 101 Já corri 4k Ainda não perdi nenhum Se eu cair do meu cavalo Pra mim é comum Montado num dantoro Eu sou o número um Meu parceiro Lucas Silva Amigo louco Tudo é core Aí essa pegada A galera do gado É profissionalizada Aqui a meia hora Tá chegando a mulherada Pra festa Fica completa Com forró Vai vaquejada Marcos Melo Design JR Adesivos É só vai pro meu parceiro Rafael Caldas Da Engazeira Em Aurora E na competição do amor O coração dela venceu Na destrutura Entre os mais fortes Dessa quem me deu Fui eu Derrubo e foi pesado Na pista Foi campeão Na faixa dessa mulher Dei moleza Fui ao chão E ela me algemou No laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do roqueiro Tô livre Mas se o amor Me colocou na prisão Tô igual o gado Com o errado Marcado pela paixão Puxa meu roqueiro Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Dessa quem me deu Fui eu Derrubo e foi pesado Na pista Fui campeão Na faixa dessa mulher Dei moleza Fui ao chão E ela me algemou No laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do roqueiro Tô livre O amor Me colocou na prisão Tô igual o gado Ferrado Marcado pela paixão Ela me algemou No laço dos seus cabelos E amarrou Com os olhos O coração do roqueiro Tô livre O amor Me colocou na prisão Tô igual o gado Ferrado Marcado pela paixão Puxa Suamusica.com G10 Pravações Música 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 Segura mais um Aí eu sou forradejo Música 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 Olha a vaqueira Ela é desenrolada O bolho no chão O bolho no chão Conquistou a galera E também meu coração Tome pisada Tome pisada Tome pisada Música 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 Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo O vento que trouxe Eu ainda não sei Mas morava No santo que um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou Ao paraíso Vem cá me amar Vou te deixar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei É paixão demais Suba música 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 Joga na pisada Eita menino Meu parceiro Tune Baldock De Brejo Santo Ceará Música Olha o pinicado 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 Tá todo mundo fazendo Pinicado Olha Olha o pinicado Olha Olha o pinicado Olha 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 o pinicado Olha Olha o pinicado Todo mundo fazendo Pinicado Olha Joga na pisada Essa é do meu parceiro Tune Baldock Música Música O véio voltou O véio voltou O véio voltou Tá no meio do salão O véio voltou O véio voltou O véio voltou E ninguém segura mais não O pinicado O pinicado O pinicado O pinicado O pinicado É gostosinho O pinicado O pinicado O pinicado Tá todo mundo fazendo Pinicado Olha Olha o pinicado Olha Olha o pinicado Olha Olha o pinicado Tá todo mundo fazendo Pinicado Olha Olha o pinicado Olha Olha o pinicado Vem, velho pinicado, vem, tá todo mundo fazendo pinicado, vem Divulga aí meu parceiro Adaiuton, divulgações de São José de Piranhas, Vila Cacaré O véio voltou, o véio voltou, o véio voltou, tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou, o véio voltou e ninguém segura mais não O pinicado, 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 pinicado é gostosinho O pinicado, 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 tá todo mundo fazendo pinicado, vem Eu disse, olha o pinicado, vem, olha o pinicado, vem, olha o pinicado, vem Tá todo mundo fazendo pinicado, vem Estourou! Sua música, bom, bom Tchau